E muitos pecuaristas estão um tanto apreensivos em relação ao mercado cíclico de baixa no consumo nacional e internacional de carne bovina. Diante disso, pessoal, qualquer que seja as táticas de economia que possam ser empregadas na fazenda são muito bem-vindas. Isso é claro sem que haja interferência na produção de animal precoce, pesado e com boa cobertura de gordura. Um dos manejos nutricionais que tem ganhado um grande espaço nas propriedades e que podem servir como uma boa estratégia de engorda é o semi-confinamento. Aquele onde o gado permanece no pasto recebendo um trato, uma ração de coxo, variando entre 0,5% e 1,2% do seu peso vivo ao dia, dependendo da qualidade do volumoso e, é claro, do ganho de peso esperado. E quem vem para nos ajudar nesta missão, a de explicar as vantagens do semi-confinamento, é o zootecnista e doutor em agronomia José Leonardo Ribeiro. Ele que é gerente de produtos ruminantes da Guabi Nutrição Animal e fala conosco ao vivo, direto da minha querida cidade de São João da Boa Vista, aqui no estado de São Paulo. Doutor José Leonardo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Mauro, bom dia. Muito obrigado mais uma vez por poder estar falando com vocês e estar aqui nesse excelente programa do Giro do Boi é uma honra para a gente. Uma honra para todos nós. Vamos lá, doutor. Vamos fazer primeiramente uma linha do tempo. Antigamente, eu me lembro, o boi brasileiro era tratado apenas com sal, sal branco, sódio. Aí depois vieram os minerais, né? Aí na sequência, eu me lembro, vieram os proteicos, os energéticos e agora a gente está numa outra fase, né? Hoje em dia a gente fala em probióticos, a gente fala em aditivos, óleos essenciais, né? Conta pra gente como é que foi essa evolução da nutrição de ruminantes em poucas frases. Por favor, o pessoal de casa entender, doutor José Leonardo. Mauro, o que eu posso resumir é que na década de 70, um pecuarista vendia um boi pronto para o abate e ele conseguia adquirir quatro bezerros de reposição. Ao longo do tempo, isso se tornou mais complexo, porque hoje, abatendo um boi no abate, você consegue aí comprar em torno de dois, 2.2 bezerros e isso obrigou, consequentemente, a pecuária, nessas últimas décadas, a evoluir e fazer com que, cada vez mais, você reduza a idade de abate dos animais e isso feito com qualidade. Portanto, essas práticas de semi-confinamento, confinamento, TIP e mesmo o uso de proteico e proteico energéticos, cada vez mais é visto por parte do pecuarista como uma necessidade se nós queremos aí aumentar a produtividade, que é o número de arrobas produzidas por hectare ano. Entendi. Doutor, já que o senhor tocou nesse assunto, já te pergunto já. Para quem não sabe, qual que é a diferença do semi-confinamento, do confinamento expresso, da TIP que é a terminação intensiva a pasto? O senhor pode explicar para a gente? Claro. O semi-confinamento, Mauro, o animal, como você comentou, ele vai consumir entre 0,5% do peso vivo em ração, podendo chegar aí até 1,2%, 1,3%. E, portanto, o pasto, a forragem proveniente do pasto, terá uma grande importância na composição da dieta desse animal e, consequentemente, em seu ganho de peso. Quando o pecuarista trabalha visando o semi-confinamento, o manejo do pasto, ele é fundamental e torna essa nutrição a um custo menor. Quando a gente pensa no confinamento tradicional, o animal vai receber 100% da dieta no coxo. Portanto, a dependência da forragem do pasto é zero. E aí o pecuarista terá um maior investimento em instalações, trazendo aí, claro, um maior ganho de peso vivo. E quando a gente pensa na terminação intensiva a pasto, conhecida popularmente como TIP, os animais vão consumir uma quantidade de ração elevada, em torno de 1,8% a 2% do peso vivo, mas o pasto irá contribuir com uma pequena fração da dieta, em torno de 10% a 15%. Então, os animais vão permanecer no pasto. O investimento em instalações acaba sendo menor, porque a estrutura é basicamente o coxo, e, eventualmente, se essa TIP é feita o ano todo, a área coberta vem a ser uma demanda em algum momento no verão, mas a pastagem passa a ter aí uma importância na composição da nutrição um pouco menor. Então, jamais poderia me aventurar em fazer um semi-confinamento ou uma TIP se eu não cuidar bem dos meus pastos, né? Perfeito, Mauro. O que acaba acontecendo? Se a gente considerar que um bovino consome em torno de 2,2% do seu peso vivo, e eu trabalhar num semi-confinamento fornecendo 1% do peso vivo, por exemplo, de ração, 1,2% desse alimento que ele consumirá, obrigatoriamente virá do pasto, da forragem proveniente do pasto. Portanto, se porventura eu fornecer 1% do peso vivo em ração, mas negligenciar a quantidade de forragem existente, isso vai se traduzir em um baixo ganho de peso, e muitas vezes isso acaba sendo atribuído à ração, ou ao modo como é feito o manejo de engorda, quando, na verdade, o problema estava na quantidade de volumoso disponível e ofertada para esses animais. E o semi-confinamento é até melhor do que eu acabei de dizer agora há pouco, o senhor estava até me corrigindo, entre aspas, em off, doutor. Eu posso conseguir um ponderar um GMD acima de 1 kg através de um semi-confinamento bem feito? Isso mesmo, Mauro. O que vai depender desse ganho de peso? Um ponto fundamental que nós já comentamos é a afastagem, é a forragem, que uma vez que ela apresenta um valor nutricional maior, seja proteína, seja energia, isso vai depender, é claro, de situação para situação, e qual é o momento do ano em que isso ocorre, vai depender também da sua taxa de lotação, por quê? Porque, em alguns momentos, dá-se prioridade à produtividade, que é uma análise muito importante. Muitas vezes, o animal vai ter um ganho de peso vivo menor, portanto, eu não estou priorizando o mérito individual, mas, por outro lado, se eu consigo colocar, ao invés de um animal, um animal e meio por hectare, eu consigo, em função da forragem, colocar dois animais, às vezes, o ganho individual do animal será menor, mas, quando eu somo o ganho de dois animais numa mesma área, isso se torna uma produtividade maior. Então, quando você trabalha com uma pastagem bem equilibrada, em termos de massa de forragem disponível por animal, e você trabalha com quantidade de concentrado, em torno de 1% do peso vivo, ou, quando se trabalha com rações peletizadas, cuja perda é menor, é possível você conseguir ganhos na ordem de um quilo por dia, por animal, no início do período seco, e, é claro, nos momentos mais secos do ano, a depender da situação, e se não for incrementado a quantidade de ração, esse ganho de peso pode ser um pouco menor, mas podemos dizer aí que, com tranquilidade, é possível esse ganho de um quilo de peso vivo por dia, que vai se traduzir, dependendo da situação, em 650, 700 gramas de carcaça dia por animal. Maravilha. Brasil inteiro, Brasil e mundo ligado aí nessas explicações, do doutor Zé Leonardo, Everaldo Gonçalves Ribeiro de Valparaíso, Marcelo Omerich, Zé Flávio de Sorriso, Zé Camilo de Salvador, Leandro Fortes, o Leonardo Prado, também, ele está perguntando se, no semi-confinamento, a gente engloba todo tipo de nutriente, DDG, por exemplo. Sim, quando o produtor, o pecuarista, tem possibilidade de fazer a mistura na fazenda, qualquer ingrediente que ele tenha disponível, vai ser considerado na formulação. Então, o que nós dizemos, que é muito importante, a partir do momento que se define fazer o semi-confinamento, e o pecuarista possui disponibilidade de milho, sorbo, DDG, caroço de algodão, torta de algodão, qualquer ingrediente que ele tenha disponível. Tendo o custo desses ingredientes, e a partir do momento que se define qual tipo de produto vai ser usado, se vai ser a categoria núcleo, se vai ser o concentrado proteico, a formulação será feita, ela vai considerar o custo e oportunidade de cada ingrediente, portanto, supondo, por exemplo, que o DDG tenha um preço que, naquela dieta, ele não vai se encaixar em termos de custo, o programa nutricional baseado na exigência do animal vai nos dizer isso. Então, esse é um trabalho, Mauro, que a gente constantemente faz juntamente aos pecuaristas, que é, a partir dos ingredientes que ele tem disponível na região que ele atua, confeccionar a melhor ração, e a que tenha, é claro, o melhor custo por quilo e por animal dia. É, por exemplo, o pecuarista, ele tem, ah, vou adotar um semi-confinamento aqui na minha fazenda, ou um confinamento em si, faz um apanhado em toda a sua região, tem que fazer conta, né, porque você tem que depois ver o negócio de frete, essas coisas todas. Ah, eu tenho fécula de mandioca aqui, ah, eu tenho sorgo aqui, eu tenho citros aqui, aí você vai fazer essa conta, aí você vai procurar um especialista em nutrição de ruminantes para poder formular essa dieta com base no que você pretende, né, colher em termos de ganho de peso do seu animal. Um abraço para o Renato Mariani, lá de Cotegipe, na Bahia, Carlos Gilberlândia, Zé Roberto, lá de Itapicuru, na Bahia, Adir Silva, de Frutal, Minas Gerais, William, lá de Portugal, um abraço para o Antônio Silva, de Guaíra, Paraná. Ele está perguntando o Antônio Silva, o doutor Zé Leonardo, o senhor tem ideia de quantos animais já são semi-confinados, em média, aqui no Brasil, por ano? Sim, os dados que nós temos aproximados é em torno aí de um milhão e meio de animais são semi-confinados no Brasil por ano, aproximadamente. Tá bom. Um abraço para a Vera Prado, para o Geraldo Henrique de Juazeiro do Norte, no Ceará, para o Lucas Monteiro, lá de Minas, para o Marcos Caliani, de Astorga, Paraná, também. Lucas França, de Formosa. Um abraço, pessoal, do confinamento Mário Pinto, MP Confinamento, grandes, um dos maiores projetos de confinamento do Brasil, lá de Formosa, Goiás. Grande Lucas França, um abraço para você aí. Obrigado pela audiência. Para o João Silva, lá de Rondônia, para o Walter também, para o Glaucimar, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, e, claro, para o Paulo, lá do Maranhão, todo mundo ligadinho nas explicações do doutor Zé Leonardo Ribeiro. Ô, doutor, como qualquer negócio na pecuária não é diferente, o fator margem, margem, é algo determinante para o sucesso ou não de qualquer negócio. O semiconfinamento se encaixa nesse contexto? Mauro, se encaixa sim. E como foi comentado anteriormente, o conhecimento desse custo da ração ou formulada na fazenda ou comprada, pronta, juntamente com o custo de manejo, o custo do fornecimento e, consequentemente, é claro, da manutenção daquela forragem, a gente sempre fala que é muito melhor você manter a perenidade do pasto do que ter que reformá-lo por um erro de manejo, pesam nessa decisão. O que nós temos, é claro, é que à medida que a terra vai ficando mais cara, o custo da terra vai ficando mais caro, e o pecuarista pode confirmar isso, se ele não tem uma área suficiente e ele vai alugar um pasto para poder manter lá um determinado número de cabeças, esse custo do pasto, que é um custo de oportunidade, tem que entrar na conta. Então, quando não se considera isso na conta, basicamente qualquer suplementação acaba sendo positiva. Mas a partir do momento que você coloca que o custo de um animal para ser mantido durante um mês, ele vai variar de 20, 30, 40, 50 reais, a depender de qual região nós estamos falando, da qualidade dessa forragem, o que vai acontecer? A partir do momento que você trabalha num sistema mais intensivo, comparando, por exemplo, o semi-confinamento com o uso de um proteinado, o tempo necessário para que aquele animal ganhe o peso preconizado, ele cai muito. E a partir do momento que você reduz o tempo, quando a gente compara, por exemplo, o semi-confinamento com um proteico de baixo consumo, animal consumindo aí 0,1% do peso vivo, vai acontecer que no final o animal sai na metade do tempo da fazenda. Pois é. E, portanto, se você economizar três meses de pasto, por exemplo, equivaleria a você ter uma economia aí de 90 reais, considerando aí um aluguel de pasto, por exemplo, tá? De 30 reais por mês, além do ganho adicional que o animal teve no semi-confinamento. Então, o investimento é maior do ponto de vista nutricional, mas como você acelera o ganho de peso e também a qualidade desse peso ganho, isso faz com que você reduza o tempo de permanência do animal na pastagem e, consequentemente, reduz o custo com um componente que, muitas vezes, não é considerado, que é o custo do animal estar no pasto. É, é o tal do giro rápido, né? É, eu tô girando rápido o meu negócio. E outra coisa, animal que é mais jovem, melhor acabamento, ele se enquadra melhor nos protocolos de carne diferenciada, por exemplo, o protocolo de exportação da nossa carne bovina, né? Agora, se eu deixar meu animal 100%, só a base de sal mineral num pasto rapado, é óbvio que ele vai engordar com 4, 5 anos de idade, aí ele não vai entrar em mercado nenhum. Vai ficar no mercado doméstico, vai virar carne moída e não vai receber nenhum plus por isso, né? Por isso a importância da nutrição de ruminantes. Eu sei que a nutrição no confinamento gira em torno de até 90%, é caro, ok. E no semi-confinamento, o senhor tem essa informação, doutor Zé Leonardo? Mauro, o que nós podemos dizer é que se hoje, considerando o custo de dieta média, nós estamos falando aí numa dieta de confinamento por volta de 10 a 12 reais, a depender da região, quando a gente pensa no semi-confinamento, o investimento em ração será de aproximadamente 5 a 7 reais. Portanto, pensando aí na dieta total, é claro que o pasto tem esse custo que eu ressaltei, você vai ter aí, em média, um investimento, metade do valor investido em uma dieta de confinamento. É claro que o ganho de peso também vai ser ponderado, porque no confinamento, esses animais acabam tendo, se tudo correr bem, ganhos de mais de 1 kg de carcaça por dia, em torno de 1 kg, 1,50 kg, 1,100 kg, nas condições melhores, enquanto no semi-confinamento, você vai ter um ganho em torno de 600, 700, podendo chegar aí a 800 gramas de carcaça dia. Então, o investimento que você terá no semi-confinamento, principalmente, Mauro, pensando naquele pecuarista que não tem a estrutura do confinamento montada, ela acaba sendo menor, porque o impacto do custo da estrutura de confinamento, claro que isso é diluído ao longo de anos, mas pesa bastante. É importante ressaltar, Mauro, que o confinamento, ele continua, e será sempre uma estratégia fundamental para se manejar pasto também, porque é uma maneira, em alguns momentos do ano, de você tirar o animal do pasto e fazer com que ele tenha aí um ganho de peso de qualidade, mas, por outro lado, para aquele pecuarista que não tem a sua estrutura de confinamento montada e que quer começar numa evolução nutricional, nós dizemos que o semi-confinamento, ele está aí a um passo da intensificação máxima, que seria o próprio confinamento. Maravilha. Um grande abraço para o Isaías de Castanheiras, Rondônia, um abraço também, todo mundo ligadinho, hoje, o Giro do Boi, bombando de audiência, Ariel, lá de Prata, Minas Gerais, Ariel Teixeira, para o neto de Olímpia, e também vizinho dele lá, para o Alessandro Palhares de Barreto, em São Paulo, para o Marcos Silva, e também para o Juliano Bapolo, ele que está acompanhando o Giro do Boi, direto de Angola, na África. Obrigado, a audiência do pessoal do Brasil e do mundo, viu? Doutor, o nosso tempo já está afindando, então vou te fazer perguntas rápidas e com respostas rasteiras, pode ser? Vamos lá? Claro. Vamos lá. Por quanto tempo o animal pode ser tratado em semi-confinamento sem deixar prejuízo para o pecuarista? Em média de 60 a 90 dias. Perfeito. Posso tratar gado semi-confinado mais de uma vez por dia? Se a quantidade de ração superar aí 4 a 5 quilos, sim. Menos do que isso, é recomendado uma vez só ao dia para evitar que o animal fique rodeando o coxo. Perfeito. Aditivos e probióticos são importantes? Podem ser usados numa dieta de semi-confinamento? São fundamentais, é uma evolução da nutrição, usando o probiótico você melhora a digestão da fibra, do capim, que é a base da nutrição no semi-confinamento, o prebiótico vai melhorar a saúde intestinal, fazendo com que aquele alimento ingerido seja melhor absorvido. Então sim, Mauro, ao trabalhar no semi-confinamento com prebiótico, probiótico, minerais orgânicos, você potencializa o ganho de peso desses animais. Ótimo. E ração peletizada? Ração peletizada, se ela tiver um pélite convencional, pensando em perda com o animal jogando produto no chão, ela diferencia pouco da questão da ração farelada. Agora, se a gente trabalhar com pélites bem maiores, de 3 centímetros de comprimento, por exemplo, e 1,6 de diâmetro, um produto que nós trabalhamos há mais de 15 anos, nós podemos garantir que a perda é zero. Então, todo aquele alimento fornecido no coxo vai ser consumido, e isso é o que faz com que muitas vezes o animal comendo menos ração, ele consegue um ganho de peso semelhante naqueles casos onde se trabalha com um volume maior de ração, porque a perda numa situação normal pelo vento, pelo manejo de consumo do animal de uma ração farelada, deve ser computada e pode chegar aí em média 10%. Nossa senhora, isso que eu ia te perguntar, muito cuidado com perdas no semiconfinamento, né? Isso aí, Mauro, é só a gente olhar e observar o hábito de consumo do animal no semiconfinamento. O animal, ele faz aí a apreensão da ração e ele levanta a cabeça e faz o movimento lateral. Nesse processo, há uma perda de ração considerável. O vento, principalmente numa época do ano como agora, que venta muito, também é comum quando vai ser colocada a ração no coxo, é observado que o vento leva uma parte dos nutrientes. Então, aqui nós estamos dizendo que não é possível usar, porque grande maioria vai utilizar a ração farelada, mas eu tenho que tomar esse cuidado, porque senão aquilo que eu estou considerando num cálculo nutricional que o animal está comendo, eu posso estar perdendo aí 10% para o solo e que não vai nutrir esse animal. Cuidado com isso, viu? Última pergunta, doutor. Antes, porém, um abraço para o Marcos de Birigui, aqui na cidade de São Paulo. Um abraço também para o Simão, lá de Três Lagoas. No custo do semiconfinamento, eu tenho que colocar o preço do aluguel do pasto? Qual que é essa média de diária lá? O senhor tem essa informação, doutor? O que deve ser considerado, Mauro, se na sua região você tem um conhecimento de quanto você poderia alugar o teu pasto, por exemplo, para um outro pecuarista, supondo aí que seja R$30,00 por mês, você vai considerar aí um custo de R$1,00 a mais no custo da sua nutrição, que seria um custo considerado para você manter esse animal ou consumindo um sal mineral ou consumindo um proteinado. então, claro, vai depender muito de qual é o investimento que se faz naquela pastagem. Muitas vezes é uma pastagem que suporta muito mais animais, então você vai ter aí um investimento diário maior porque você faz reposição de nutrientes, faz adubação, mas por outro lado e em contrapartida esse animal vai conseguir ganhar mais peso porque a forragem vai contribuir mais e você consegue colocar uma taxa de lotação maior e você vai ter mais animais comendo. então o ideal aí é considerar qual é o custo médio que você tem para fazer a manutenção da tua pastagem ao longo de um ano e dividir isso pelo período em que esses animais ficam ali no semi-confinamento. Maxwell Miranda, obrigado pela audiência. Ó, dá para ser feita para encerrar agora meu bate-papo com o doutor Zé Leonardo Ribeiro uma suplementação planejada conforme a sua necessidade. Para isso, você tem que buscar auxílio técnico e esses caras aqui estão aí rodando o Brasil todo para poder te ajudar. Tá bom? Queria agradecer ao José Leonardo Ribeiro ele é o tecnista e doutor em agronomia também é gerente técnico da empresa Guabi Nutrição Animal muito obrigado pelos esclarecimentos doutor ele era para estar ao vivo com a gente aqui infelizmente não deu para ele estar com ele vou gravar um podcast com ele vai ser de maior audiência de todo esse tempo aí dessa nossa nova plataforma de comunicação em breve ele vai estar aqui com a gente e vamos tratar vamos desmistificar tudo sobre semi-confinamento tá bom? Doutor Zé Leonardo muito obrigado por esse bate-papo seja bem-vindo ao programa Giro do Boi Muito obrigado Mauro foi um grande prazer e estou sempre aí à disposição para poder conversar com você e com os telespectadores Maravilha um abraço para o André Gustavo de Botucatu Gedelson Coelho Fonseca e também Mara Belchior lá da terra do meu amigo Totó lá em Três Lagos Mato Grosso do Sul Grande abraço doutor Obrigado